Especial Oscar Vamos falar hoje, 1917. É realizado por Sam Mendes, o mesmo realizador que trouxe nos filmes como Skyfall e Bluza Americana. Este filme está nomeado para 10 Oscars da Academia, incluindo o melhor filme e o melhor realizador. Uma curiosidade é que Sam Mendes inspirou-se na história de sobrevivência da Primeira Guerra Mundial do seu avô Alfred Mendes, Luzo Descendente. O filme de 1917 conta-nos a história de dois cabos interpretados por George McKay e Dean Chapman. Eles vão levar uma mensagem urgente à linha da frente que, possivelmente, irá cair numa armadilha. O grande foco do diretor Sam Mendes é contar uma história sobre o homem, e não sobre a guerra em si. Com tal abordagem, 1917, faz-nos refletir sobre o que pode levá-lo mais adiante, a vontade de voltar para casa ou o senso de responsabilidade para com a sua pátria. Fando filmes deste género de guerra, mas fiquei curiosa com as 10 nomeações que 1917 teve e que surpreendeu-me pelo objetivo. No entanto, por acompanharmos toda a história através dos olhos de sua inocência, tudo o que os dois jovens adultos sentem é levado à máxima potência para nós, espectadores. A câmera que os chegue pelas impostas em locais abandonados é a mesma que registra momentos de tensão em silêncio, onde um neve respira entre uma surpresa e outra. O filme é gravado num sóteio, aliás, o filme dá a sensação de ser gravado num sóteio, o que faz com que a plateia os acompanhe nessa angústia. Fiquem bisbilhotando para notar o truco usado para iluminar o corte. Contem mentalmente os minutos de duração desse ou daquele plano. Arrisquem dizer quando e onde vai terminar esta ou aquela cena. Aspectos positivos a realçar neste filme são a luz, a fotografia e a música. Cria cada vez mais uma tensão em cada cena que passa. E vocês, já viram o filme? Comentem aqui em baixo e deixem a vossa opinião. Tchau!